Música Alô galera do portal High Speed Brasil, estamos começando mais um Papo de Padoque aqui em Interlagos A meu lado é o piloto Bruna Genoim, está começando na Sprint Race, mas eu já soube que ela anda mais rápido e melhor do que muita gente Até mesmo do que eu, porque eu sou um péssimo motorista Bruna, muito obrigado por atender a gente Quero que você fale um pouquinho de você Bruna, porque você é uma novidade que vem surgindo agora na Sprint Race O pessoal está olhando o seu trabalho, conta um pouquinho de você, aonde você surgiu, que categoria você andou, fala pra gente Eu comecei no automobilismo desde que eu nasci, pra falar a verdade, porque meu pai é piloto de rali, campeão brasileiro de rali E em 2012 ele me colocou pra andar de kart e dali eu não parei mais, andei em 2012, 2013, 2014, 2015 de kart E no ano passado eu entrei no Drift O Drift é uma categoria muito nova no Brasil, que está crescendo agora cada vez mais E nesse final de semana eu vou fazer minha estreia no turismo aqui na Sprint Race Fala um pouquinho pra gente da sua passagem pelo kart, foram quatro temporadas aí que você falou, três a quatro temporadas Quais as categorias que você passou, torneios que você disputou, como é que foram os seus resultados, como é que foi a receptividade pra você Que apesar de toda a nossa evolução, alguns meninos ainda não gostam de disputar com meninas E você sabe disso melhor do que eu Sim, eu sofri muito com isso, já sofri vários acidentes graves de moleque me colocar pra fora Pelo simples fato de eu ser uma mulher, mas inclusive no sul brasileiro eu fui parar no hospital Porque eu fui fazer uma curva e o moleque simplesmente me colocou pra fora É muito difícil, mas daqui pra frente eu acho que vai dar uma melhorada sim Categorias que você andou, vitórias, resultados, como é que foi a sua carreira no kart? Eu andei no sul brasileiro de kart, conquistei o segundo lugar Na preliminar de Hotax, nas 500 milhas, um campeonato canta kart que foi em Itu E piloto revelação no drift Tá certo Vamos passar um pouquinho pro drift, que muita gente, você fala em drift, lembra de um famoso filme aí Velozes e Furiosos Explica pra gente aí, como é que vem sendo esse trabalho na categoria no drift O drift foi meio que inesperado, foi muito rápido a minha evolução no drift Todo mundo pensava que ia demorar uns seis meses pra fazer o que é o certo no drift Em questão de uma semana eu já tava fazendo Então a categoria ela é nova, como eu falei E vai crescer daqui pra frente sim Porque o campeonato que eu participo, que é o brasileiro, o Super Drift Brasil Tá com um projeto de televisão E vai daqui pra frente, vai crescer Vai desenvolver Esse trabalho do Super, do Drift No Brasil, ainda tem que crescer muito Mas o que que te fez sair do Drift e vir pra Sprint Race Que é uma categoria que cada vez mais ganha pilotos e revelações A gente sabe que o Drift, pelo fato de não ser muito conhecido Ele ainda não te dá um futuro Você não consegue sobreviver do Drift Não digo que na Sprint eu vou conseguir viver disso já de imediato Mas eu quero trilhar Sprint, Brasil Turismo e chegar na Stock pra fazer só isso Um piloto que você olha e fala, me espelho nele Ayrton Senna Agora vem a pergunta difícil Por quê? Ah, não precisa responder, né? Ah, precisa sim Não, não A gente vê muitas mulheres hoje surgindo do mundo do automobilismo A gente, além de você que tá chegando agora na Sprint A gente tem a Bia Figueiredo A gente tem a Regina Calderoni A gente tem a Suzane Carvalho A gente tem a própria Dani, aqui nos Estados Unidos Como que você vem assistindo toda essa ascensão feminina? Apesar de ser uma imensa minoria Falo de imensa minoria porque a quantidade de mulheres é muito pequena A parte da quantidade de homens Como é que você vem vendo toda essa crescente feminina? Eu acredito que as mulheres vão ganhar um espaço maior daqui pra frente Tem muita menina no kart Então daqui uns, sei lá, cinco anos vai ter mais mulheres no grid Eu espero, claro E a Bia, sim, também é um espelho pra mim Porque, querendo ou não, ela é a única mulher no Brasil que tá na sua cara Então, ela, sem dúvidas, é um grande espelho pra mim O cara já fugiu daqui de perto da gente Eu ia falar do seu coach Mas ele já correu ali pro outro lado Conta pra gente aí Você levou, pra quem não sabe, o coach dela é o Beto Monteiro Piloto da Copa Truck e da Stock Car Você levou ele pra dar uma volta? Como é que ele se portou? Porque de velocidade ele entende Ah, foi tranquilo Eu levei ele, levei o Diama Fogaça Levei Leandro Totti Levei bastante, gente Mas não teve, não teve nenhum Não passou medo, não Mas, que nem você falou O Beto Monteiro, na verdade, ele não é meu coach Nesse final de semana, ele tá aqui Tá dando uma ajuda Mas, na etapa dos convidados Quem tá andando comigo é o Rafa Suzu Que é ele que tá me dando todo o apoio Sem dúvidas Se ele não estivesse aqui Eu não estaria evoluindo tanto Legal Uma perguntinha Diama Fogaça entrou e saiu do carro tranquilamente, né? Porque do jeito que ele é Um grande abraço pro monstro aí Não, ele fez uma transição ao vivo até Se você procurar no ano passado Você vai achar lá Foi bem legal Beto, vem cá um pouquinho O Beto Monteiro tá aqui do nosso lado Falou, Beto Como é que você tá? Tranquilo? Tava conversando um pouquinho com ela aqui A respeito do drift aí Você viu que ela tem uma magia Porque aquela ali não é fácil E não é qualquer um que faz Ah não A Bruna é espetacular Ela tem uma habilidade que poucos eu já vi É impressionante, de fato Eu sento até feliz E ela tá migrando pro automobilismo, né? De circuito É porque se ela conseguir transferir Toda habilidade que ela tem no drift Pro carro Com certeza ela em breve tá estourando aí Como é que foi a sensação? Porque hoje você olha drift E você lembra muito de racha, de filme Como é que foi a sensação pra você estar junto com ela? Olha, eu acompanho assim muito de longe o drift Mas eu sei que tem que ter muita habilidade Eu até provei uma vez Me convidaram pra provar Eu sei da dificuldade que é Não é fácil Muita gente acha que é aquela loucura De pôr os carros de lado Mas não é Tem uma técnica bem diferente E a Bruna faz isso com maestria Então foi uma sensação assim Foi diferente, né? Você tá do lado de uma mulher De uma menina, né? Porque a novinha fez ela guiar desse jeito, né? Você só vê pessoas com mais experiência Então que bom que ela tá aqui No meio automobilístico agora Um conselho pra ela Você é uma pessoa extremamente experiente Conhecida e experimentada no automobilismo Um conselho pra Bruna agora Aqui na frente dela Ah, o conselho que eu daria Que muita gente dá conselho, né? A única coisa que eu diria agora É pra ela se divertir Porque quando você tá iniciando Você não precisa carregar a pressão dos resultados Eu acho que quando você vai pra se divertir O próprio instinto e habilidade Faz você dar conta das coisas Tá certo, então Valeu, Beto Muito obrigado Tudo de bom Bruna Fala aqui comigo agora Rede social pra quem quiser te entrar Entrar lá, conversar com você Trocar aquela ideia Como é que faz? Bruna Genoim Facebook, Instagram, YouTube Tudo Bruna Genoim Tudo assim, é fácil assim Entrar, procurar lá Tranquilo Bruna, gostaria muito de agradecer O nosso papo aqui A gente vai se ver com certeza Mais vezes aqui Esperamos uma grande temporada Um grande resultado E toda sorte do mundo Pra você aqui na Sprint Race E nas próximas categorias também Se Deus quiser Amém, obrigada É isso aí Matheus Furlan Para o Papo de Paddock No portal High Speed Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém